Fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui. Esse vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, né? Estarei fazendo aqui de dentro do quarto por conta dessa pandemia e tudo mais. Mas qual é o intuito? Eu irei mostrar pra vocês hoje todos os sons que eu tive. Quase todos, na verdade, né? Alguns eu não tinha imagens pra poder mostrar pra vocês, mas a grande maioria dos sons que eu tive lá do início até agora eu reuni imagens e vídeos pra mostrar pra vocês. Pra quem me pede muito a questão, já, der, manda o projeto de tal caixa, tal caixa, esse é o vídeo pra você, beleza? A cada som que eu vá mostrando, sempre vai ter o projeto com as medidas aí. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo um link pra vocês baixarem. Nesse link vai ter projeto de todas as caixas, então conforme a ordem que eu for apresentando aqui, é só baixar lá o projeto em PDF. Então vamos lá, eu espero não ser muito demorado, né? Pra que o vídeo não fique enjoativo, então eu deixei o vídeo assim, ó. Ao total, cinco sons. Esse foi o meu primeiro som, né? Esse som tem uma história importante e legal. Eu lembro que quando eu comprei esse som, a pessoa que me vendeu, que hoje é meu amigo, o Ian, o cara nem me conhecia, ele fez esse som totalmente a prazo. Eu demorei, acho que, mais de um ano pra apagar ele. O cara agradece ele até hoje. Se eu sei o que eu sei hoje, foi graças a essa caixa. Resumindo bem, esse foi o projeto que eu falo pra vocês, que foi o único projeto que eu paguei pra montar meu carro. Por conta do valor que me surpreendeu na época, me fez com que eu queresse aprender a instalação. E hoje eu sou o Ksu, né? Esse pouquinho que eu sei, foi graças a essa caixa aqui. Então é isso aí, ó. Era um cone seco, acho que era 450 RMS. Corneta e Twitter basicão, né? Então esse foi o meu primeiro somzinho na G3. Passando aqui pro segundo som, esse som aqui foi o que eu, a primeira caixa que eu construí, né? Eu meti a cara, nunca tinha usado um tico-tico, uma serra, uma cola, um parafuso, um parafuso de nada. Aqui foi minha primeira caixa mesmo. Minha primeira experiência. E ficou sensacional, ó. Olha aí fotos da construção. Painel de módulos, ó. Esse já não era o meu painel, o primeiro painel que eu mexia. Mas aqui foi tudo eu que fiz. Olha aqui. Aqui eu tava quase terminando o projeto. Aqui eu já, nesse som aqui eu já entrei pro mundo do médio grave, ó. É tão lá no começo que dá pra ver. Eu usava ST200. Isso aqui é um Twitterzinho em linha de entrada, né? Mas a HL1450 sempre eu usei, né? Ela no primer. Eu pintei em casa. Aqui ó, o dia que eu levei ela pra pintar, ó. Tá tudo com primer. Aí a pintura foi feita pelo meu tio na época. Aqui a Saverin. Logo quando eu fiquei sem ela, ela tava nessas condições, ó. Aqui ela já tinha uns 1600mg, os dois graves. E aqui foi o painel de módulos final dela, né? Nesse estado aqui que eu terminei. Não cabia mais nada. Ó os 69 da caixa Bob. Mediozão. Esse som tocava muito, galera. Caixinha dos médios sendo construída. Tudo aqui em casa. E aqui? Essa caixa ela tá restaurando. É interessante. Porque ela foi o único projeto que eu paguei. Eu comprei esse projeto. Não que a caixa seja ruim. Mas pro meu gosto não me agradava. Porque ela não tocava grave de jeito nenhum, mano. Era só 70 Hz pra cima. Então era extremamente seca. Mas só que ela tem aquela vantagem. É o que? Você usar dois de 18 e uma Savera G3. Que é uma missão difícil. Pra quem tem Savera G3, G4, aí sabe. G1, o que seja. Mas ela vai tá também no arquivo pra vocês fazerem. O que eu recomendo? Se você gosta de som, pancadaria. Se quer subgrave, foge disso daqui. A caixa do médio, ó. E aqui foi um pouquinho antes de eu fazer os médios. O som tinha esse set aqui, né. Que é um vidinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu terminei o som então dessa forma aí. Com médio e 18. Já na época eu testava o SDS. O Target Bass. O Target Bass, né. Então é isso aí. Esse foi o nosso segundo som. Esse foi o som que eu fiz por inteiro. E ninguém colocou a mão. A partir desse, todos, né. Então vamos aqui pro terceiro projeto. Esse já começou a ter os seus upgrades. Foi aqui que eu decidi sair das caixas de alto rendimento. E voltar pra receita simples, né. Que é dotada. Também, eu fazendo os projetos. Não, a madeira cortada. Essa foi a caixa que eu mais usei parafuso da minha vida, velho. É isso aí. Que eu usava o Target, né. 3K. Nossa, essa caixa eu usei muito pouco. Mas era boa demais. Dava pra trocar os Targets até uns 60, até 55 Hz. Mais do que isso era desperdiçar. Porque era um falante mais travado, né. Olha a qualidade do descorte. Isso há, sei lá, 4 anos atrás. Caixinha. Que eu já tinha experiência em fazer caixa, né. Então foi legalzinho. Ela era branca e preto. A frentezinha dela. Tudo em casa. Tico-tico do Gé. E aqui é o projeto dela, galera. Recomendo vocês desenharem antes de sair cortando nessas medidas, beleza. Dessa caixa, essa aqui são as únicas imagens que eu tenho. Mas são bastantinhas. Aqui é a terceira. Esse é o som que consagrou aqui no canal. Quem me acompanha provavelmente conhece. Que é o Tornadão. Esse foi o meu quarto som. Então vamos aqui também. Fiz em casa, né. Esse projetão ficou top. Esse duto, mano. Você tá doido. Aqui eu tava cortando o esfalante. Questão de travamento. Como que era por dentro, né, galera. Aqui é o fundo da caixa. Tinha esse travamento. Aqui na lateral tinha esse outro travamento. Então cada câmera dessa aqui era um Tornado. Se eu não me engano tem 80 litros essa caixa. Esse Tornado de 1100. Esse duto ficou top, top, top. Caixinha de média. Essa Verona era alta ainda. Não tinha nem a hora de 18 na época. Olha que top, mano. Nossa. Se tem um projeto que vai me deixar saudade foi esse, mano. Nossa, demais. Olha aqui. Show, show, show. Eu não sei se eu usei uma chapa ou duas. Pra vocês verem tem uma chapa aqui no fundo. Eu acho que eu usei uma e meia pra esse som. De 18. Que foi a primeira fase, né. Preto e branco. E depois eu pintei vermelho. Aí foi pra fechar mesmo com chave de ouro. Painelzinho de módulos, né. As medidas. Ele foi projetado dessa forma. Aí, ó. Os projetinhos. Que tem todas as dimensões, galera. Eu não vou segurar muito aqui no vídeo pra não ficar longo. Mas, lembrando que todas essas dimensões, está no link abaixo aí na descrição. Gráfico de resposta. 4db aqui. De ganho em 55 ou 60 hertz. Essa do grave, né. Aqui é do médio. Bem linear. Você vê que aqui é o 0db. E aí, teve o último som, né. Que é o Tornado 5600. Esse foi meu quinto som aqui na lista. Esse ficou top. Sempre evoluindo, obviamente. Respondendo uma questão que muitos me fazem. Já, Derr. Qual que tocava mais? 4d15 ou os 2d18? É o seguinte, galera. Se você quer subgrave, obviamente que os 4d15 tocavam mais. Subgrave. Os 2d18 apresentavam ter mais som. Por quê? Ele tem uma pegada mais seca. Assim, um pouco... Não é que ele é seco, viu. Não me interprete mal. Mas ele tem uma pegada mais seca. Não é só subão. Como o Tornado 1100. Então, dá muita mais impressão de som. Os 4 Tornados, por exemplo. Você ficava perto do carro. Regaçava. Era subgrave demais. É pra tremer a casa. Já os 5600, você ficava a 20 metros do carro. Ah, você sentia pancada do ar no seu peito. Então, são um pouco diferentes. Se você quer impressionar os outros de longe, 5600. Se você quer tocar numa festinha, algo fechado ali. Todo mundo muito perto. 4d15. Vai regaçar. Só que chega a ser até insuportável. Porque é muito subgrave. Quem toca em ambiente fechado, tipo uma chácara. Na hora que você entra num ambiente fechado, você vê que o bagulho deixa o seu surdo. Você tem que reduzir o grânio. Então, isso aqui foi o som. Esse painel, que de longe foi o melhor painel que eu fiz na minha vida. Não entrava nem um dedo aqui. O RCA pra você ver era 90 graus. Hoje o meu amigo da Savera G7 tá com ele. Vendi. Top, top, top. Sled e deu outra cara. Só faltou por acrílico nesse painel. Vamos botar pro som, né? Pra quem não conhece. Tem vídeo dele tocando, tá? Só pesquisar no YouTube aí. Terminei de instalar o som. Acho que tem ele. Na época que eu tava pintando. Já não é aquela caixa dos Target Bass. Beleza? Já é refeito. Vocês tão vendo o travamento aqui, ó. Quatro travamentos. Porque é uma caixa muito profunda. Corre o risco dela ficar vibrando, né? Vermelhão. Pra seguir o padrão, né? Recomendo vocês. Pinta da cor do carro. Porque a hora que você... Deixa eu minimizar aqui. A hora que você joga o negócio na caçamba, assim. Fica tudo aquilo vermelho. Quem olha de cima, chama muita atenção. E é isso aí, ó. O projetão dela também tá aqui, ó. Por ser um tornado um pouco mais seco. Ela tá sintonizada um pouco acima. 57 com 117 litros. Se eu não me engano. Ah, Jadr. Quero baixar a sintonia. Aumenta a profundidade do toinho. Um centímetro e meio a dois. Aí você vai jogar lá pra baixo. Mas só que... Lembrando. Eu gosto de ter um projeto pra cada alto-falante. Beleza? Que é ali você calculou o deslocamento do cone e tudo mais. Mas, ah, quero usar dois tornadoes de 18.100. Não tem quem projete pra mim. Pega esse projetinho. Aumenta um pouco o duto ali. E seja feliz. Vai atender legal. Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. Link na descrição aí pra fazer o download dos projetos. E tamo junto. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado. Tchau.